Então, gente, eu queria deixar aqui um comentário para o pessoal, só para uma explicação, vamos dizer assim. Gente, o nosso canal ficou estagnado em quase 7 mil inscritos, 6 mil e poucos inscritos, e parou nisso, não cresceu mais. Então, gente, eu volto a afirmar tudo o que eu disse antes, o nosso canal não cresce porque a gente não engana o povo. O nosso canal, sabe, a gente só grava o nosso dia a dia, real como ele é, sabe? O dia que tá bom, tá bom, o dia que tá ruim, tá ruim, é assim que a gente grava, sabe? A gente representa 99% da população, e o que realmente a classe mais humilde vive. Esse é o nosso dia a dia, aí por isso o nosso canal não cresce. Agora, se a gente estivesse fazendo tudo o que eles mandam fazer, sabe, e se espelhando em outras pessoas, né, representando aqui, fazendo personagem, aí o nosso canal cresceria, sabe? Mas, como eu disse, né, a gente prefere gravar nosso dia a dia, porque a gente é polvão, sabe? E a gente tem um respeito muito grande pelo ser humano. A gente ama o ser humano de paixão, sabe? Porque é a criação de Deus. E a gente é muito grato a Deus por nos permitir e por nos dar essa possibilidade de amor, sabe, pelo nosso próximo. Aí, infelizmente, por isso o nosso canal não cresce. A gente gostaria muito que o canal crescesse. Mas é isso, né? Um dia o amor vencerá tudo. Beijo. E aí Obrigado.